e vamos ou bora para mais um vídeo a vocês que se inscreveram no canal recentemente seja todos bem-vindo meu nome é claudio sussilva sou de tubiás barreto sergipe e nesse vídeo eu vou mostrar alguns resultados para vocês e algumas adubação tá gente de algumas não de uma adubação que eu fiz e o resultado é muito bom e vou mostrar para vocês o acompanhamento daquelas plantinha que eu coloquei em um copo descartável e amarelo como aquelas estão completou um mês e 10 dias vou mostrar para vocês o resultado e para quem não conhece a prima da rosa do deserto que é conhecida como rosa do deserto com espinho vou mostrar para vocês é uma planta bastante parecida com a rosa do deserto o caudix é bem parecido as raízes só muda um pouco o formato da folha e a flor gente mas é uma planta incrível essa flor gente pela parte da noite ela ela tem um cheiro bem gostoso essas plantas que vocês estão vendo aqui gente foi do resultado da adubação que eu utilizei a semente da abóbora com a farinha de osso o resultado que eu tô obtendo é esse é claro que eu não coloquei em todas as minhas rosa do deserto que eu tenho muita aí não tem como fazer utilizar muita semente da abóbora né vai gastar bastante mas algumas que eu coloquei eu tô mostrando o resultado para vocês eu vou mostrar essas plantas bem de perto aqui tem uma negra gente da flor negra só que a chuva acabou afetando aqui na flor vou mostrar para vocês o que aconteceu tem essa aqui aqui que tem uma flor muito bonita olha essa flor gente essas plantas que são plantas da primeira floração né então vamos olha essa planta aqui gente que coisa fofa vou mostrar de pertinho para vocês vou mostrar um pouquinho aqui depois vou mostrar as bebezinha né como é que estão o crescimento delas e eu volto aqui mais um pouquinho para mostrar para vocês porque aqui é como se fosse é um resultado para vocês verem do vídeo anterior eu fiz aí fazendo a adubação praticamente gente é a mesma coisa né para quem não viu esse vídeo ainda o nome vai aparecer aqui em cima que chama card né leva vocês até o último vídeo que eu fiz fazendo preparando na verdade né triturando a semente da abóbora e misturando com a farinha de osso que é uma bomba em fósforo que é o que faz a roda do deserto produzir flor a clausso e as bebezinhas planta pequena o que fazer para elas crescer eu tô com as roda do deserto que eu coloquei para germinar e elas não se desenvolvem pronto eu já tenho um vídeo no canal mas vou falar para vocês o que o que é que eu utilizo nas minhas e eu vou mostrar as pequenininhas que eu já falei um mês e dez dias tem um vídeo no canal então o último vídeo que eu fiz com elas eu fiz um vídeo colocando gente retirando ela da do papel toalha e do algodão né que tava até numa bandeja que foi uma experiência que eu fiz e coloquei no copo descartável coloquei no copo descartável amarelo porque os brancos já tinha terminado então vamos ver e eu vou mostrar para vocês a nossa prima da rosa do deserto que é a rosa do deserto com espinho tão curioso para ver essa planta essa flor gente é muito bonita então vou mostrar para vocês já já então vamos ver as bebezinha e depois eu venho aqui mostrar essas plantas para vocês e antes de eu mostrar as bebezinha para vocês olha essas flores aqui que flor incrível né são plantas jovens jovens primeira floração aqui ó olha essa flor essa aqui a a nossa prima da rosa do deserto olha a flor como ela é já já vou mostrar ela com mais detalhes para vocês olha o caldo muito parecido com a rosa do deserto então vamos ver as nossas pequeninas e já eu volto aqui aqui está gente as pequeninas que eu falei para vocês né que eu retirei do papel toalha e do algodão e coloquei aqui no copo descartável elas completaram exatamente um mês e dez dias qual foi a primeira adubação que eu utilizei para essas plantas se desenvolverem olha só gente como esse loto aqui eu coloquei para germinar foi um teste para mostrar para vocês tem até vídeo no canal né eu coloquei para germinar em papel toalha e no algodão então eu não utilizei a vitamina b1 eu já retirei diretamente do papel toalha coloquei aqui o substrato é só areia de construção e a primeira adubação que eu utilizei nessas plantas foi a torta de momona né que é o que faz as plantas crescer rápido eu tenho vários vídeos ensinando como fazer como adubar a torta de momona que é uma bomba em nitrogênio faz as plantas se desenvolver bem rápido olha só gente como tem umas gordinhas aqui ó tá vendo tem umas que está maior tem outras que está um pouco menor mas pela idade delas elas estão um pouco desenvolvidas né era para estar maior se eu tivesse utilizado no início a vitamina b1 que nem utilizei nas que eu coloquei na bandeira de germinação o resultado com certeza seria bem melhor do que esse aqui tá parecendo que essa aqui vai ser uma varia gata gente vou focar aqui para ver se dá para vocês ver bem aqui olha só gente aqui ó o centro está mudando a cor da folha aqui ó talvez ela está virando uma varia gata que é uma deficiência né o pessoal pensa que se fazer polinização varia gata com varia gata vai sair as bebezinhas vai ser varia gata e não é bem assim tá gente olha aqui essa aqui gente ó que coisa fofa olha só o centro da folhinha dela como é que está aqui ó né então não falei que eu ia mostrar o desenvolvimento dessas plantas para vocês mas exatamente completou um mês e dez dias as plantas tá no mesmo lugar que eu coloquei aqui não mudei nada né graças a deus depois que retirei do papel toalha e do algodão não morreu nenhuma pode observar que tá todas aí eu coloquei até essa tampinha aqui de garrafa pet para centralizar para vocês verem que as plantas tá estão no mesmo lugar o incrível gente é o desenvolvimento tem umas que é mais bem gordinha olha a situação dessa menina aqui ó tá obesa essa plantinha aqui gente tá obesa olha a gordura daquela tá como tá gorda olha essa outra aqui gente ó um botijãozinho já tem umas aqui que tá maior né então essa aqui mesmo ó essa se ela prolongou bastante ó tá bem gorda enfim é esse o resultado que eu obtenho as primeiras adubação que eu faço nas minhas rosas desertas né nas bebezinhas quando elas germinam eu utilizo a vitamina B1 né da bandeja de germinação até eu retirar e colocar no copo descartável eu aplico a vitamina B1 duas vezes por semana e depois que eu retiro da bandeja e coloco nesse copo descartável a primeira adubação que eu faço nelas é a torta de momona que é para fazer a planta crescer ah Klaus de quanto quanto tempo eu posso estar aplicando a torta de momona gente como a torta de momona ela é rica em nitrogênio faz a planta crescer bastante se você ficar utilizando ela vai estiolar vai crescer demais e vai começar a ficar maguinha né se enrolando então nas minhas eu aplico só um a cada 90 dias né a primeira adubação quando elas completam 30 dias que eu coloco em copo descartável que eu utilizo a torta de momona pela primeira vez depois de 90 dias aí sim aí eu já venho com a próxima adubação que é uma adubação já para floração que é uma adubação rica em fósforo coloca um pouco da torta de momona mais uma vez né que é para ajudar o desenvolvimento das plantas e aí uma adubação já rica em fósforo já enganchando tá vendo aí então e uma adubação muito rica em fósforo e natural gente é essa que eu ensinei para vocês a farinha de osso com a semente da abóbora é uma bomba o resultado que vocês vão obter é esse que eu estou mostrando eu vou mostrar as flores mais uma vez para vocês é a primeira floração né então o conjunto da a semente da abóbora com a a farinha de osso me surpreendeu né que pena que eu não posso estar utilizando em todas as rosas deserto que eu tenho aqui que são muitas então eu não vou achar vou ter que comprar um saco de de cimento de abóbora como ninguém vende aí fica complicado né para vocês que tem duas três quatro cinco plantas é bem simples de fazer essa adubação para vocês obter um bom resultado e para o crescimento lembrando torta de momona vamos ver as flores para encerrar o vídeo espero que vocês gostem do vídeo gente é um vídeo simples só que eu estou mostrando o resultado tem até a classe mas eu não acredito que essas plantas tem só esse esse tempo que eu tenho as plantas aqui que já tem três meses e não se desenvolve gente não é para acreditar é para vocês ver eu tenho vídeo no canal quando eu coloquei essa semente para germinar quando eu retirei ela da da do papel toalha e coloquei aqui no nesses copos descartáveis tá até o lote de copos aqui então aqui eu já falei não é para vocês acreditar para vocês ver comprovar os resultados que obtenho com as minhas rosas deserto com essa simples adubação vamos ver as flores agora né para encerrar o vídeo voltando mais uma vez para aqui gente aqui ó olha o resultado olha o tanto de botões que tem nessa planta aqui ó vendo primeira floração olha o resultado da da semente da abóbora né é misturada com a farinha de osso o resultado que vocês vão obter esse aqui ó ah Claudio isso serve só para rosa do deserto não não serve só para rosa do deserto eu vou mostrar aqui um cacto da lu que ela fez essa mesma adubação vou mostrar para vocês como é que está a floração do cacto mas antes de eu mostrar o cacto olha o caldo que se eu mostrar assim ó vou posicionar só mostrando um pouco do cáldex quem vê gente pensa que é uma rosa do deserto né o cáldex é bem parecido é quase idêntico as raízes a mesma coisa gente só que quando sobe um pouquinho olha o tanto de espinho que ela tem né pessoal chama rosa do deserto com espinho na verdade isso daqui não é uma rosa do deserto tá gente é da família da rosa do deserto olha a flor dela aqui ó apliquei adubação também gente olha o resultado que eu estou obtendo aqui ó olha a floração dessa dessa planta eu nem vou falar o nome dessa planta que se eu falar vou me enganchar então é complicado olha a flor dela é como se fosse uma vintoinha né ela tem um formato muito diferente eu vou mostrar aquela outra ali para vocês mas antes de eu mostrar aquela quero mostrar mais flores de perto aqui para vocês verem né o resultado da semente da abóbora gente olha essa flor a cláudice essas plantas que você está mostrando gente por incrível que pareça essas quatro rosas do deserto aqui ó essa veja só essa saiu dobrada essa outra aqui ó saiu dobrada essa outra aqui ela é tripla né três camadas aqui até a primeira segunda essa parte aqui a terceira e temos essa outra aqui ela é dobrada tá aqui gente essas flores né essas bebezinhas saiu da mesma polinização ah cláudice qual foi a polinização que você fez gente eu peguei o pole de uma dobrada e polinizei em uma branca dobrada né a vagem cresceu na branca o pole foi retirado da rosa e qual foi o resultado que obtive o resultado foi esse aqui ó saiu tá saindo muitas plantas matrizada rosa com branco porque eu peguei o pole da rosa e polinizei a branca olha o resultado aqui ó que incrível saiu ó rosa com branco né e esse centro é meio avermelhado gente e tem algumas aqui que tem um leve perfume essa e essa essa daqui aquela essa outra aqui essa daqui não mas essas três aqui tem um leve perfume né não é muito cheirosa mas são perfumada olha a flor a mistura do rosa com branco que aconteceu saiu essa floração essa daqui gente o que aconteceu devido a chuva né é uma negra essa é a TS 222 tá aqui é uma uma flor negra vou ver se foca para mostrar a vocês que o celular não quer focar pronto tá um pouquinho judiada porque o que foi que aconteceu aqui é enxerto tá gente é choveu bastante aí pegou fungos na na flor tá aqui ó essa aparência enrugada aqui não é nada tá gente foi apenas a chuva né que afetou na afloração da planta vou mostrar a outra rosa deserto que o pessoal chama rosa deserto com espinho para me mostrar o cacto da lua que tá com flor porque a lua aplicou essa mesma adubação para fazer o teste nos cacto dela ela aplicou e ela teve um resultado 100% mostrar outra ali olha só gente o cacto da da gorduchinha prima da rosa deserto e aqui essa não tá com flor aberta mas tem vários botões aqui ó olha o caixa de botões que tá aqui para abrir ó você vê que a folha é um pouco diferente da rosa deserto né a folha dela tem como se fosse uma faca de serra tem essas coisinhas aqui mas não corta nada não tá gente é molinho isso daqui mas o formato ele é bem interessante olha o formato da folha como ela olha só muito interessante olha a floração que tá vindo aqui gente ó então a nossa adubação utilizando a semente de abóbora com a farinha de osso serve para várias plantas eu tenho mais plantas tá gente vou mostrar outra aqui são várias não tem como mostrar muito as plantas para vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo olha essa aqui ó essa é uma enxertada um enxerto né tá aqui olha e o resultado ó eu apliquei também né claro que eu não apliquei em todas as minhas rosa deserto mas em algumas eu apliquei o resultado que eu tô obtendo é isso aqui ó ó agora eu vou mostrar o cacto o cacto para encerrar o vídeo peguei o cacto da lua aqui depois ela vai fazer um vídeo e mostrar no canal dela tá gente o nome do canal da lua é plantando e germinando tudo tá aqui olha o tanto de flores que tá abrindo aqui isso aqui é uma flor amarela gente do cacto ó né então a adubação que ela utilizou nesse cacto foi a mesma que eu utilizei nas rosas deserto a farinha de osso com a semente de abóbora a farinha da semente de abóbora olha o resultado aqui ó aí vocês vê que não é só a rosa do deserto que consegue ter um bom resultado na floração com essa simples adubação e aí gostaram dessa adubação gente e as plantinhas aqui ó bem pequenininha quase o caldo que não dá pra ver ó são plantas pequenas gente eu recentemente tirei essas plantas de da sacolinha plástica e tô colocando no nesses potes né pote vermelho pote preto enfim olha a floração aqui da planta espero que vocês tenham gostado faça o teste aí com as plantas de vocês que eu garanto que vocês não vão se arrepender e o resultado que vocês vão obter é isso aqui olha essa aqui gente ó acho que eu nem mostrei essa pra vocês olha a floração que tá vindo aqui dessa planta ó eu não vou forçar não aqui gente ó olha o tanto de botões que tem aqui gente é uma planta pequena primeira floração olha o resultado aqui ó aqui ó e vou encerrar com a nossa prima da rosa do deserto que é a rosa do deserto com espinho e já tá brotando flor em tudo que é canto aqui olha a flor dela gente que fofo o máximo mais uma vez quem não for inscrito no canal se inscreve no canal não esqueça de deixar o joinha gente e se gostou do vídeo compartilha com um amigo com um vizinho com um parente em um grupo do whatsapp enfim ajuda o canal a crescer e mostra o resultado que eu tô obtendo com as minhas rosas deserto utilizando coisas simples do nosso dia a dia que vocês podem encontrar pode fazer sem complicação nenhuma no final do vídeo agora eu vou deixar a mostrando o vídeo do dia que eu fiz a adubação que eu preparei a adubação eu triturei na verdade e o vídeo do que eu coloquei as bebezinhas naqueles copos descartáveis gente amarelo pra vocês que não chegou a ver esse vídeo vem vou encerrar com essa linda flor aqui meu muito obrigado fica a todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau